E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui pessoal no RPG Headshot O objetivo é você acertar aquela bazucada bem na cabeça dos caras Coisa que é headshot né mano? Bom, eu não sei porque tá travando aqui, já era pra ter começado Vai meu filho, começa Tá bugado, 3 contra 3 Você vê lá os maninhos lá, ó, 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 ó Toma cuidado pra mim Vou morrer rápido Opa, já morreu dois lá Sai, 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 sai Cara, é muito difícil acertar, velho, na moral Ai, ai Acertei, yeah Consegui acertar a cara do moleque, moleque Tá meio travando, mano, não sei porquê Bom galera, vamos lá, a gente conseguiu ganhar essa rodada A DM da Rockstar Que loucura, hein, mano Vamos lá, vamos pra segunda rodada Eu joguei isso aqui, eu tava jogando Mas é muito rapidinho, mano Porque Se acerta o cara ali De acordo com quando vai de mínimo, vai ficando mais difícil pra um, né Mas beleza, vamos lá Segunda rodada Vencemos aí a primeira Vamos lá Ó, tem mais Parece que tem mais um lá, velho Olha só, cara Ai, ai, batei Batei, cara Sai, mano Mano, é muito maneiro isso aqui Vai, vai, pega Eu vou tentar duelar com aquele maluco ali Nossa, velho E não dá pra você agachar, velho Sai, turlagem Sai, turlagem Ai, quase acertei Vai, vem Pega, pega Nossa, é muito treta, velho Isso aqui com muita gente ia ser loucura, cara Sai, sai, sai Eu vou tentar botar em primeira pessoa aqui Ó, em primeira pessoa Não, não Só não pode rolar Que rolar em primeira pessoa é tenso, cara Ai, não Não enrola, cara É mania É mania Nossa Quase pegou na minha testa Vai, vai, vai Ai, quase acertei, velho Anda, anda O esquema É tentar pegar o cara Tipo, andando assim, ó Ó, ó Ai, acabou Acabou Acabou, velho E agora? Ah, ele tá spawnando Ele tá spawnando Tá spawnando Vai, vai, vai Nossa, velho Que vesgueira Mano, é difícil acertar Pega, pega, pega Vai, vai, vai Ai, acabou a bala nele Caralho, que foda Pega Pega, pega Tem que tentar pegar o cara Mano, que treta, velho Vamos lá, vamos pegar outro aqui Pelo menos a gente tá ganhando Tá explodindo ali Mas não tá pegando no cara, velho Vai, 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 vai Ai, matei, matei, matei Yeah 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 Vencemos a rodada Vamos lá A partir de insana Vamos pra Terceira rodada Conseguimos vencer Duas rodadas aí Foi bem disputada Essa segunda Mano Vai, 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 vai Velho Será que eles tão entrando De acordo Eu não sei se funciona Esse sistema aqui Porque só tinha três No meu time Ou eu tô ficando maluco Ai, ai, quase morri Quase morri, quase morri, galera Tem que acertar a cabeça Só dá pra matar Se você acertar a cabeça Ó Vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou Ai, caralho Nossa Passou muito perto Olha, é muito foda Isso aqui, velho Não, mano Velho, que lag Você viu que não apareceu Nem saindo a bomba dele, velho Como assim Lagou, velho Lagou Na moral É lagou essa porra Vamos lá Tem dois Dois contra dois Eu nem vi saindo, velho O tiro Será que a gente vai perder essa? Tá dois a zero, hein Vamos lá, galera Vai, galera Yes Vencemos Caralho Tamo dando Tamo regaçando os moleque Pô, aumentou Olha lá Os caras tão entrando, velho Aumentou o time deles lá, ó Nossa Tem muita gente É isso mesmo Essas rodadas da oportunidade Da galera entrar, cara Engraçado que a equipe dois Entrou uma porrada de gente Tá de zoeira, hein Tá de zoeira, hein Tá de brinquedo E time Entrou um monte de gente No time dos caras Pô, nem pra Rockstar Balancear o bagulho Vamos lá, galera Quanto mais gente também Mais fácil de acertar É que a gente dá sorte De acertar uns dois aí De uma vez A gente tá ganhando aqui Vai, vai Ai Só que também é mais tiro É mais bomba vindo na sua Uh Ai, ai, ai Nossa, velho Que foda, mano Morri rápido, velho Morri rápido Entraram muita gente no time deles Muita gente mesmo Rockstar nem pra balancear Pô, colocar dois em um Entrou um monte no time dos caras Aí fica difícil E aí, galera Nossa, os caras Os caras tão muito bem aí Eu acho que essa A conta desse mano aí É Aquela Essa conta com habilidade Modders, mano O cara tá rolando Muito Muito mesmo Parece que os caras Lançaram aí Um Umas habilidades Que você consegue Encontrar hack E Tanto pra PS3 PS4 Xbox One E PC Se você quiser conhecer, galera Eu nunca usei essa conta Mas o cara tá rolando demais Ali, velho Vou deixar na descrição Aí o link De um grupo É só você acessar E se acaso você quiser Adquirir uma conta dessa É só você procurar o Bruno Lá nesse grupo E adquirir a sua continha aí Porque Mano Tem alguma coisa Naquele rolinho ali Os caras tá rolando demais Mano Demais mesmo Nossa Já quase comecei morrendo Quando você tá atento Ó O meu demora demais Pra rolar Ai Caralho Sai, sai, sai Nossa Ai Tem que Ai, ai, ai Caralho Nossa Acertei 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 Acertei, moleque Vai, 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 vai Pega, pega Ai Caralho Sobrevigo Vai Levanta a cabeça Mano Eu só tô aqui, velho Ó Ó Pegou, pegou Pegou Mas não fui eu Não fui eu Só tem um deles Olha, mano Tá muito lag Tá lag Tá lag Tá lag pra caralho Vamos lá Vamos acertar esse Esse cachorro Nossa Só tem um deles, cara Mano, tá muito lagado Pega, pega, pega Uh Vai, 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 vai Pegar, vai, vai, vai Pegar Ai, caralho Passou perto Vai, 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 vai Pegar Aê, moleque Yes É nóis Vencemos, cara Então tá aí, galera A partidinha maneira Aí, mano RPG Headshot Bem insano Se gostou, já sabe Clica no gostei Edição de favoritos Inscreve aí no canal Vou deixar o link aí No caso você queira jogar Com seus amigos Obrigado por assistir Ah, compartilha aí Pra ajudar na divulgação Até a próxima E falo Loom